Nós estamos na Casa de Cultura Ivan Marrocos, onde eu converso com o Sr. Monteiro, ele que é o presidente do Grupo Teatral Êxodo, e ele está querendo fazer um convite a todos os telespectadores a respeito das inscrições para o Grupo Teatral. Explica pra gente como é que vai ser, vai ser aberto para qualquer pessoa, quem tiver interesse tem que vir aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, como é que é todo o procedimento? Muito bem, o Grupo Êxodo, depois de dois anos sem espetáculo, é de volta à cena e a grande intenção nossa é a revitalização, ou seja, um melhoramento do grupo de atores e nós estamos fazendo uma reciclagem, abrimos inscrição para tantos atores quanto forem necessários para que possam vir a Casa da Cultura Ivan Marrocos aqui e fazer sua inscrição para o espetáculo de Nazaré, que será esse ano, no mês de outubro, de forma diferenciada, porque o espetáculo acontecia no mês de Corpus Christi e agora no mês de outubro. Mas aqui na Casa da Cultura as inscrições acontecerão para que as pessoas possam se inscrever e participar do espetáculo. Qualquer pessoa pode participar. Mas a inscrição já começou? Já começou, os ensaios já começaram também com as oficinas. Todos os sábados aqui na Casa da Cultura, pela tarde, acontecem as oficinas e uma preparação dos atores. Tem gente que nunca fez teatro na vida, nunca subiram um palco, então ela precisa fazer um trabalho corporal, fazer um trabalho de laboratório para que possam se aclimatar no ambiente teatral. E para quem está interessado, vem aqui na Casa da Cultura Ivan Marrocos, qual o tipo de documento que tem que trazer? Não, absolutamente nada. Vai dar o nome completo, o seu endereço, o endereço comercial, o endereço regencial, o endereço eletrônico, como ser localizado, para que a gente possa, num chamado de repente, para um ensaio especial. E até para a gente ter um novo cadastro dos novos atores que nós queremos fazer no Grupo Êxodo. Ter uma ficha cadastral de todo mundo e ter um grupo de elenco diferenciado cadastrado, que a gente possa saber quem é quem e saber o potencial de cada um. Hoje o grupo, ele recebe algum tipo de recurso? Recebeu muitos convênios. Hoje nós estamos trabalhando também com apoio municipal, com apoio estadual. A Prefeitura vai nos dar o apoio também financeiro, o Estado já está nos dando apoio estrutural, com som, iluminação para o espetáculo, que vai acontecer agora no final do ano. E estamos buscando parcerias outras de empresas privadas para que possamos, então, fazer esse espetáculo, que não é pequeno, é um espetáculo com grande porte. E você ter a 13 quilômetros de Porto Velho, na cidade cenográfica, você precisa ter uma estrutura. E nós não queremos cometer os erros do passado. Fazer um espetáculo com estrutura, que possa receber as pessoas com comodidade, que possa dar ao ator o tratamento que ele merece, e que possa, de fato, levar um espetáculo de grande porte. Hoje, Porto Velho é uma cidade que representa muito bem a cultura da Amazônia, tem a sua tradição, e tem gente que passa por aqui, muitas pessoas moram e que sabem das coisas. Precisamos trabalhar para que o espetáculo mereça, de fato, a credibilidade que sempre mereceu. Então, para quem tiver interesse, vem aqui na Casa de Cultura Iba Marrocos, a partir de qual horário pode estar fazendo a inscrição? Olha, a qualquer hora nós estamos por aqui, é mais pelo período da manhã, né? À tarde sim, mas pelo período da manhã as pessoas podem vir aqui fazer a sua inscrição. E no sábado, a partir de três horas, está vendo, como eu falei, está vendo aqui o laboratório, o ensaio já. Quem quiser aparecer a partir das três horas do sábado, pode vir aqui, que será muito bem recebido e já fará sua própria inscrição aqui também. Eu até aconselho que venha no sábado, que é bem melhor, porque já faz a convivência com os outros atores, com o diretor da peça, com a equipe de produção, enfim. Ok, presidente. Muito obrigada pela entrevista. Então, é isso. Para você que se interessou aí, não perde tempo, vem aqui na Casa de Cultura Iba Marrocos e faça a sua inscrição para participar do Grupo Teatral Êxito, que irá apresentar agora uma peça no mês de outubro, em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, né? Ela que é a padroeira do Brasil. Com a imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio, gente.